Deixa eu dar um recadinho pra você, a Gisele, ela entrou em contato conosco, tá assistindo né Gisele? Porque a cachorrinha sumiu, olha só, é o cachorrinho né, Nick, Nick desapareceu e ela tá oferecendo inclusive uma recompensa pra quem encontrar, tá? Então olha, ele desapareceu, tá desaparecido desde o dia 3, gente, ela tá muito preocupada A Gisele aí tá pedindo a sua ajuda, ajudem a encontrar o Nick, você tá vendo a fotinho dele, se você o viu aí pelas ruas Entre em contato, 999-27-3691, o telefone da Gisele, que inclusive tá oferecendo uma recompensa pra quem encontrar o Nick 992-27-3691, vamos ajudar a Gisele, tá bom gente? Vamos ajudar, ajudar o Nick voltar pra casa, olha que bonitinho Ó, 999-27-3691 Música Música